Duílio trabalhando bem mais uma vez, 3 jogadores se despediram ontem da torcida, Dedé no Corinthians e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania Fiel, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí Fiel, tudo certo com vocês? Bom, que soninho né? Esperei o dia inteiro pra ver o jogo, fiquei até naquela expectativa de uma vitória e no final das contas o Timão só brigou pra arrancar o empate em Itaquera, mas pelo menos manter o tabu, ficando aí mais um ano sem perder esse clássico na arena, acumulando 10 vitórias e 5 empates, certo? Bom, nesse tópico eu não quero falar muito do jogo, na verdade eu tô afim de falar mesmo, é do atacante Marquinhos, que ontem fez sua reestreia pelo clube, chegando de Recife ali na segunda, mal treinou e já foi direto pro jogo contra o São Paulo, passando a frente de vários garotos, e mostrando aí que talvez o Corinthians não tenha tantas opções no elenco, e por isso que o Silvinho teve que apelar pra ele. Bom, de qualquer forma, ele entrou no lugar do Mosquito no segundo tempo e até que fez um bom jogo, eu acho que ali pela direita onde ele entrou não é muito a dele, mas ainda assim foi bem, toda vez que ele pegava na bola ele ia pra cima, buscava uma jogada diferente e pelo que eu me lembre deu dois cruzamentos na área, uma invertida de jogo pro Vital e uma tentativa de chute, que inclusive ocasionou aquele lance do Vitinho, onde ele perdeu o gol na marca do pênalti né, enfim, em geral foi uma boa reestreia do menino Marcos, eu acho que se ele continuar nesse pique, pega fácil a vaga do Vital, que pelo amor de Deus não é fiel, tá uma perna danada, quando não chuta ele toca pra trás, e quando não toca ele perde a bola, enfim, me contem o que vocês acharam da partida do Marquinhos, se foi bem ou não, me contem aí. A meia-noite de hoje, o Corinthians viu três jogadores se despedindo de uma só vez de sua torcida, o primeiro deles é o conhecido Ramiro, que na partida passada já se despediu de todos seus companheiros, porque está de saída por empréstimo para o... Ao UOS de Dubai, que acertou um vínculo de um ano, tendo a opção de compra de 22 milhões, mas caso não seja comprado, ele retornará ao Brasil em julho do ano que vem, restando apenas seis meses de contrato. Pelo timão, Ramiro participou de 106 partidas e marcou seis gols. Bom, o segundo jogador dessa lista seria o também conhecido Germerson, que até chegou a pintar ontem no banco, quase chegou a entrar, mas depois na coletiva o Silvinho explicou que foi apenas um mal entendido com ele e com o Fagner. Dito isso, cabe ressaltar duas coisas. Uma que ele ficou sem contrato na manhã de hoje e, quando foi contratado em 2020, o timão aceitou pagar ao Mônaco 4,5 milhões, já incluindo salários, por seis meses de contrato, tendo a opção de renovar agora em junho e passar a pagar os salários de Germerson sem ajuda do clube francês. Mas, pensando no custo-benefício, o timão optou por não renovar mesmo e ele se despede do Corinthians com 21 partidas e três gols marcados, certo? Bom, por fim, temos o meia Otero, que muita gente nem lembrava mais. Eu, pelo menos, tinha esquecido totalmente da existência dele, depois que foi convocado pela Venezuela para a disputa da Copa América e, detalhe, não classificaram. E, bem, pelo Corinthians, Otero participou de 41 jogos, marcando quatro gols e dando assistências importantes, que eu não tenho os dados agora, infelizmente, mas eu sei que tem, né, fiel? Então, o segundo semestre do ano começou e, segundo o Globesport.com, de janeiro para cá já houveram 14 saídas, contando com essas, e uma economia na folha salarial de 4 milhões de reais, passando de 14,6 em janeiro para 10,8 milhões agora em junho, certo? Comentem aí se vocês vão sentir falta de alguém, pelo menos desses três. Falando em economia, a gestão de Duílio parece ter acertado a mão mais uma vez, já que na tarde de ontem o clube divulgou mais um balancete patrimonial, dessa vez o de abril, e segue registrando números positivos, equilibrando muito bem as receitas e despesas. Vejam só, segundo o portal Meu Timão, o resultado total foi de um superávit de 4 milhões, superando os 3,5 do mês anterior. E bem, olhando assim, nem parece que foi uma crescente muito boa e tudo mais, apesar de ter aumentado em 500 mil. Porém, no departamento de futebol que é o mais importante, o clube registrou um superávit de 24 milhões em março e 32 milhões em abril, um crescimento de exatos 8 milhões em um mês. Pois é, e tudo isso por conta da receita de patrocínios que aumentaram, da saída de alguns jogadores, enfim, uma conta no azul que com certeza faz brilhar os olhos da torcida corintiana, né? Mas, como nem tudo são flores, o clube social, por outro lado, que engloba aí o basquete, o futsal, vôlei, free fire, gastos no Parque São Jorge e tudo mais, novamente foi a pedra no sapato do timão, registrando um aumento negativo de 7 milhões, passando de 21 milhões em março para 28 milhões em abril. Então, enquanto o futebol está prosperando, o amador e o social continuam dando só tristeza. Pois é, e infelizmente isso não é de hoje. De fato, eu não sei o real motivo do porquê essa dívida só aumenta, mas não tem jeito. Enquanto não separar o social do futebol, nós vamos continuar miseráveis sem nenhum puto sequer na carteira. Infelizmente, né, fiel? Bom, o que vocês acharam de tudo isso? O Duílio está fazendo um bom trabalho ou não? Para mim, pelo menos no futebol, está bem mais organizado que a gestão anterior. Sem dúvidas, né? E aí, o que vocês acham? Cotado como uma das maiores promessas no início da temporada, o atacante Rodrigo Varanda, de 18 anos, vive hoje sua pior fase no Corinthians. Tanto que na noite de ontem, completou 19 jogos sem aparecer em campo e raramente é relacionado para as partidas. O que obviamente deixa os torcedores corintianos com uma interrogação na cabeça. Tipo, pô, cadê esse cara? Sumiu? Bom, segundo o Portal Meu Timão, um dos maiores motivos para isso ter acontecido não foi apenas pelo desempenho nas partidas, e sim, o extra-campo dele junto com o dia-a-dia no CT. Somando aquelas polêmicas onde ele aparecia aglomerado no meio de uma pandemia e o boato de que ele perdeu a intensidade nos treinamentos. Porém, não é nada confirmado, né? De qualquer forma, ele não joga há muito tempo. Sua última partida foi no dia 25 de abril contra o Santos pelo Paulistão. Então, realmente está difícil a vida desse garoto que explodiu demais no começo, deu uma oscilada normal depois e agora mal é relacionado, sendo cotado até para voltar para a base por falta de comprometimento, né? Enfim, eu acho que é bom ele acordar logo para a realidade porque ele sabe jogar bola, tem personalidade e tinha tudo para ser titular nesse time. Tipo assim, fácil. Ele de um lado, Mosquito do outro e o Jô no meio. Mas ele foi dar uma de emocionado e olha no que deu. Especulado no Corinthians nas temporadas passadas, o zagueiro Dedé ficou livre no mercado da bola podendo assinar com qualquer equipe, já que nesta manhã ele rescindiu seu contrato com o Cruzeiro no valor de R$ 16,6 milhões, que obviamente não serão pagos à vista pelo falido de Minas e sim em 60 parcelas a partir de janeiro do ano que vem. Pois é, o pior é que olhando assim, dá até para dizer que ele seria um bom reforço na teoria, visto que atualmente nós só temos 4 zagueiros no elenco. Porém, na prática, fiel, as coisas mudam até demais, já que segundo o GloboSport.com, o zagueiro não entra em campo desde outubro de 2019, quando se lesionou e teve que passar por uma cirurgia no joelho. Além disso, o jogador que completa hoje 33 anos, segundo o TransferMarket.com, já ficou cerca de 2 anos e meio parado por conta de lesão em toda a sua carreira. E isso sem contar algumas outras que ele já deve ter tido, mas que não foram contabilizadas aqui, né? Então, eu acho que o tempo dele já foi, já passou, porque quando o Corinthians quis, ele recusou. E não vai ser agora com ele bichado, mais velho que o Timão vai querer, né? E aí, fiel, o que vocês acham de Dedé no Corinthians? Seria um bom investimento? Comentem aí. Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados. Amanhã estaremos aqui novamente, trazendo mais informações do nosso Timão, diretamente pra vocês que estão ligados aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Vai, Corinthians! Tchau, tchau, tchau!